Boa galera! Pessoal, eu sei que vocês ouviram isso pelo menos 300 vezes só esse ano, mas eu não poderia deixar de passar aqui e desejar a todos vocês um feliz 2020. 2019 tá se encerrando, a gente viu muitas tecniquezas aqui no canal e eu quero agradecer a todos vocês a cada like, a cada compartilhamento, a cada comentário que vocês deixaram aí pra gente. Eu quero desejar pra todo mundo um grande 2020 com muita saúde, muita paz, muita felicidade e muita prosperidade pra todos vocês aqui do canal e pra toda a família de vocês. 2020 tá chegando e muita novidade, muitas coisas nós vamos ver juntos aqui no nosso canal, beleza? Fiquem na paz de Deus e que Deus possa abençoar todos vocês. Um grande abraço de coração, boas festas, valeu, fui! Música 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 Música